Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Bem, hoje eu tenho certeza absoluta que quem parou um minuto pra assistir esse programa vai se enriquecer, vai ficar embebecido de tanta exposição da palavra de Deus, mas nas pessoas que estão comigo aqui hoje, eu garanto pra vocês que nós vamos ter um programa que nós vamos conhecer um pouco mais a intimidade de uma das maiores personalidades hoje, na atualidade, na mídia social, na Igreja Católica. Eu posso falar isso porque eu ando por 17 países, 17 estados, eu ando sistematicamente duas vezes por mês, uma vez por mês, a gente percorre muito, anda muito, e eu nunca vi uma forma mais espetacular de ver a palavra de Deus na rede social da maneira tão bem colocada, mas com o carisma dele que faz essa diferença, e então eu fiz questão de convidar o padre Túlio, que está aqui à minha direita, para nós dois juntos virmos aqui fazer uma entrevista com o padre Alex Nogueira. Vocês imaginam o tanto que eu conheço que ele alcançou essa nação imensa que é o Brasil, esse país tão grande, em todos os estados, eu percebo o tanto que a palavra de Deus chega de manhã cedo, à noite, numa dimensão onde as pessoas ficam enriquecidas e muito agradecidas pela forma que o padre Alex, o senhor conseguiu fazer tantos os seus programas estarem na rede social, como se nós estivéssemos na casa de Deus, na missa, e fica muito simples e muito fácil as pessoas se apaixonam pela forma que o senhor coloca o seu programa, a entonação da sua voz, o seu carisma, a sua forma de explicar. Eu recebo isso, já falei quando nós gravamos um ano atrás o programa, eu fico muito feliz de saber que uma geração tão nova quanto o senhor e também tão nova quanto o padre Túlio, conseguem hoje, nas redes sociais, fazer chegar com tanto amor, com tanta precisão, a palavra de Deus nas famílias, nas pessoas. Nós vimos para cá e ele viu uma experiência de uma pessoa que ouviu o primeiro, um programa que é Boa Noite, Meu Jesus, e todos se embebedam. Eu estou abrindo o programa assim para vocês verem que eu estou em Jacarezinho, vim aqui devolver o carinho do padre Alex Teído, a Barretos, a questão de um ano atrás, conhecer o Hospital do Amor e ele como esse grande missionário que alcança o Brasil inteiro com a palavra de Deus, eu fiz questão de vir até aqui e trouxe o nosso capelão, o Patrulho, para a gente ir juntos, tirar um pouco mais e conhecer um pouco mais o padre Alex Nogueira. Eu só queria anunciar que nós pegamos, as pessoas saberem, todos devem ter essa preocupação de conhecer um pouco mais, então nós pegamos um pouco o histórico dele. Ele sempre sonhou em ser um padre, sentia o chamado desde a infância. Teve a oportunidade de começar no seminário aos 14 anos, mas por decisão da família, esperou completar o ensino médio e com os 17 anos mudou-se para Jacarezinho, onde estamos, e onde começou os seus estudos durante oito anos. Então, esse é um pouco de todo mundo saber de onde nasceu e de onde se formou o Padalex Nogueira. Padalex, o senhor sabe que, eu já contei isso para o senhor, o seu carisma na forma de pregar a palavra de Deus com os seus programas é algo que alegra e contamina demais sem que as pessoas pudessem te conhecer. Então, a rede social é usada para tantas coisas e, na maioria, coisas ruins e, de repente, essa forma é uma forma que faz um bem tremendo para as nossas famílias, para a nossa sociedade. Então, queria que o senhor contasse, eu expliquei um pouco a sua origem, mas que o senhor contasse como é que nasceu, como é que veio esses tantos programas, como é que cria essa criação desse processo. Senhor Henrique, Padre Túlio, obrigado por virem aqui em Jacarezinho, todos os que nos acompanham. Então, nós estamos em Jacarezinho, uma pequena cidade que fica no norte do Paraná. Eu resido aqui em Jacarezinho e esses trabalhos todos que o senhor Henrique aqui comentou, nós realizamos, seja em parceria com a Rádio Educadora da cidade de Jacarezinho, seja também com a produção que eu faço individualmente também. Bem, as redes sociais, elas se tornaram um meio de evangelização desde quando elas iniciaram. Porém, nesses últimos tempos, sobretudo com a pandemia, nós tivemos a oportunidade de explorar mais esse ambiente de evangelização. Eu sou da geração em que o Papa João Paulo II, quando eu nasci, ele era Papa. E nós sabemos o quanto que São João Paulo II utilizava-se desses meios para a evangelização. E ele pedia que nós, padres, que a igreja se utilizasse desse meio. Então, eu vejo esse chamado de evangelizar hoje pelos meios das redes sociais, um chamado que vem de Deus. E, sobretudo, porque quando, na infância, na adolescência, eu ouvia o Papa São João Paulo II, via nele um grande exemplo e também um impulsionador desse tipo de trabalho. E nós produzimos todos os nossos programas, sejam eles os programas só de áudio ou de vídeo, aqui em Jacarezinho. Nós estamos na capela do Mosteiro Preciosíssimo Sangue. Esta capela, eu rezo a Santa Missa aqui, todo o primeiro domingo de cada mês, às 8 horas da manhã. Agradeço imensamente, Sr. Henrique e Padre Túlio, de virem aqui a Jacarezinho, a virem também nesta capela. Eu já estive lá em Barretos, no Hospital do Amor, duas vezes. Fui muito bem acolhido. Agradeço imensamente. Na realidade, estive uma vez, na realidade, presencialmente e outra vez apenas online. Nós fizemos uma gravação, foram dois programas, melhor dizendo, uma vez eu estive presencialmente, fui muito bem acolhido e agora tenho a alegria de tê-los aqui comigo, desejar o meu agradecimento e saibam que todo o trabalho que nós fazemos de evangelização é de fato de levar o amor de Jesus para chegar a todas as pessoas. Assim como é a missão do Hospital em Barretos, de levar o amor, principalmente a essas pessoas que estão enfermas, que precisam do carinho, do cuidado e da nossa atenção. Creio eu que tanto a missão que eu exerço, quanto a do hospital, elas estão fundamentadas no amor. O senhor falou de uma forma que eu costumo dizer, eu não sei, eu não saberia, vou pedir para vocês dois até, saber se eu posso dizer que 50% eu estou certo de uma colocação. Tinha um santo que trabalhou conosco no Hospital do Amor, que é o Padre André, e ele me fazia enxergar que o tamanho do corpo tem que ser o tamanho da alma. Então o hospital tem instalações muito boas, condições muito boas de tratar as pessoas, mas se não tiver o mesmo tamanho, a mesma missão, de enxergar o cuidado da alma, de proporcionar para aquelas pessoas, principalmente com câncer, que eles têm que se reconciliar com Deus, que eles têm que se encontrar com Deus e sair daquela vida distante, às vezes. E os que são mais próximos, têm aquele super conforto do cuidado da alma dentro do Hospital do Amor. Então isso é uma coisa que cresceu muito dentro do Hospital do Amor e eu não saberia, o Padre Túlio, que é o capelão do Hospital do Amor, vou pedir para ele ver como é que a gente pode falar sobre isso no sentido de que não sei o que é mais importante. se é dar todo o remédio só para o corpo, sem a parte espiritual, ele, eu acho que não tem o mesmo efeito, não tem a mesma dimensão, o Hospital do Amor sempre fez isso, mas com o Padre André passou a fazer isso com outro rigor, tanto é que veio um capelão para todas as unidades nossas para dar assistência espiritual. Então, Padre Túlio, eu queria colocar assim, quanto é importante na sua missão de o cuidado da alma, no cuidado dentro do Hospital do Amor? Primeiramente, também quero agradecer ao Henrique pelo convite de poder participar do programa, como tanto é o Padre Alex, como eu falo, nós estamos diante de dois pontos que são essenciais para a nossa vida, a saúde física, mas também a saúde espiritual. duas formas de podermos cuidar através do amor, o cuidado onde nós oferecemos para as pessoas este Deus que é um Deus maravilhoso e quando eu digo oferecer, é oferecer esse, é apresentar, é apresentar um Deus que está ali disposto a cuidar, a zelar, a curar, a libertar de tantos problemas. E o quanto que através da fé e da espiritualidade a gente consegue isso, mas também a essência também de poder cuidar do corpo, ter um tratamento efetivo, ter um tratamento ali humanizado que proporciona desde da melhor medicina, da melhor medicação, dos melhores aparelhos. Esse conjunto, esse casamento possibilita aquilo que a gente chama de tratamento humanizado. O paciente quando ele chega, ele não chega só corpo, isso é muito claro, ele não é só um corpo, por isso que a gente trabalha muito isso com os médicos, não é o paciente do RH número tal, não, é o seu João, é a dona Maria, é o José, e ele enquanto pessoa, ele vai ao encontro de um tratamento e ali diante desse tratamento ele também tem seus anseios, e aí entra também a espiritualidade. Eu falo, é tão bonito a questão do programa do padre Alex, porque com esse jeito simples, mais sereno, tem uma serenidade, fez com que as pessoas despertassem ainda mais para o contato diário, com a palavra de Deus, com a oração, e mostrando para a gente o quanto que o povo tem sede de Deus. Então, acho que essa é a beleza, e o padre André traz exatamente isso, tem que cuidar do corpo, mas também tem que cuidar da alma. Bom, por isso nós estamos aqui aproveitando, e eu acho que eu podia nem deixar de enaltecer tanto, que são dois padres tão jovens, mas que demonstram a providência de Deus, como renova o carisma da igreja, e isso tudo é muito importante. Mas eu sou uma pessoa que sempre senti muita falta, por exemplo, eu sei rezar bem a Maria, e o pai, nossa, eu não sou uma pessoa que tem muita cultura, que leio, que tem facilidade de decorar, de guardar. Então, eu me sinto privilegiado de poder, na hora de dormir, ter oportunidade de ouvir uma mensagem que ela encaixa exatamente dentro do momento, daquele momento que eu vou dormir, e depois ter outra mensagem, que é a palavra de Deus na hora que eu acordo. E assim eu sinto que todo mundo, quantas orações, padre Alex, quantos programas existem, que é diários, que o senhor tem com a palavra de Deus. Nós temos dois programas básicos, o da manhã, chamado Manhã de Luz, no qual nós meditamos o evangelho daquele dia, da liturgia do dia. E depois o programa Boa Noite Meu Jesus, que é o da noite. Esses dois são os principais, que são diários, todos os dias. Porém, nós também fazemos diversas novenas dos santos mais populares, e junto das novenas, no ano da pandemia, 2020, 2021, eu gravei o programa Santo do Dia, chamado Santos da Igreja, no qual nós meditamos a cada dia a figura, as virtudes, a vida de um santo. E é o santo celebrado naquele dia. Então, nós já temos esse programa aqui, o programa Santos da Igreja, que já está gravado, e temos os outros que são diários, o Manhã de Luz e o Boa Noite Meu Jesus. Olha, são tantas coisas que eu quero perguntar, eu acho que vocês aí também podem ter a mesma curiosidade que eu tenho, de saber de tantas coisas, que eu vou deixar agora vocês no segundo bloco, mais curiosos, de saber que eu vou perguntar muita coisa para ele, que faz com que nós possamos entender o tanto que tudo isso faz parte da vida, e faltava na minha vida, e eu vejo que faltava na vida das pessoas que também sentia falta disso, dessa forma de entender a palavra de Deus, conhecer os santos, conhecer os apóstolos, e é tanta história, fica aí no segundo bloco. Por acima de tudo o amor Eu gostaria de me apresentar, sou Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Você já sabe que o Hospital do Amor não existiria sem as doações da sociedade civil, mas não sei se vocês já sabem que é possível fazer isso sem gastar nada. Por isso, hoje eu convido vocês a conhecerem nossa campanha, Declaração de Amor. Pois as pessoas que declaram imposto de renda, na modalidade completa, podem destinar parte do imposto de renda para o Hospital do Amor. Para facilitar essa jornada, nós criamos um site, com todo o passo a passo de como fazer essa doação, porque seriam uma das maiores declarações de amor pelo Hospital do Amor. Nos ajude, precisamos do seu imposto de renda.